RKA – Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre as estações do ano. Vocês já repararam que nós não temos o mesmo clima o ano todo, não é mesmo? Isso acontece porque existem quatro estações no nosso ano. E essas estações são a primavera, o verão, o outono e o inverno. Então, agora, vamos aprender um pouquinho mais sobre cada uma delas? A primeira estação que nós vamos falar é a primavera. Ela ocorre no período de 23 de setembro até o dia 21 de dezembro. Essa é a estação mais florida do ano. As árvores e as plantas se enchem de flores. Também é a estação na qual os animais têm os seus filhotes e constroem seus ninhos. E agora, nós vamos falar da próxima estação, que é o verão. O verão é a estação que vai do período de 21 de dezembro até o dia 21 de março. É a estação mais quente do ano e a estação que tem os dias mais longos. E agora, nós vamos falar do outono. O outono vai do dia 21 de março até o dia 21 de junho. Como vocês podem ver nessa figura, no outono, as folhas das árvores ficam muito coloridas e começam a cair. No outono também começa a ficar mais frio. A temperatura começa a esfriar. E, em seguida, nós temos o inverno, que vai do período do dia 21 de junho até o dia 23 de setembro, que é quando começa a primavera novamente. O inverno é a estação mais fria do ano e a estação que tem os dias mais curtos. Na região sul do Brasil, acontece neve no inverno. Porém, apenas na região sul. No norte e no nordeste, não acontece neve, mas os dias ficam mais secos. Não tem muita chuva. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima! Tchau!